Olá, bom dia, bom dia a todos, tudo bem? Hoje eu quero contar uma experiência, uma experiência muito interessante, muito marcante. Ela aconteceu em uma clínica médica. Algum tempo atrás, eu e o irmão Sandro Pessoa, nós fazíamos parte da colina naquela época, nós acompanhamos um irmão que estava passando por um problema muito sério de saúde. Então, eu levei ele nessa clínica que tinha lá um médico conhecido meu, um amigo meu, e ali depois de examinar o irmão, ele pediu para que o irmão fosse até uma outra sala vizinha ali de onde ele estava atendendo, para que o irmão passasse por alguns exames. E aí, então, ele ia ver o que realmente poderia fazer na questão cirúrgica ali para aquele nosso irmão. Bem, aí um assistente do médico levou o irmão lá para aquela sala, e nós ficamos ali no consultório com o médico. É interessante que esse médico, ele era uma pessoa muito religiosa, se não me engano, tinha até cargo de ancião em uma igreja aqui da cidade, e ele também era político, fazia parte de um partido político. E aí, conversando com ele, ele falou o seguinte, olha Pedro, eu admiro muito as testemunhas de Jeová, por que vocês não fazem um partido e entram na política e fazem uma bancada aí só de testemunhas de Jeová lá no Congresso? Olha, com o nível que vocês têm, o conhecimento que vocês possuem, vocês mudariam esse país aqui. Por que vocês não fazem isso? Uma bancada só de testemunhas de Jeová, assim como tem, por exemplo, bancada evangélica. Aí, eu olhei para o Sandro, o Sandro leu para mim, e nós sorrimos, né? Falei, olha doutor, primeiro que nenhuma testemunha de Jeová, nenhum grupo de testemunhas de Jeová mudaria o que está ocorrendo nem no Brasil, nem no mundo. Ah, mas vocês, pela capacidade que vocês têm, pela maneira como vocês agem, pela honestidade, inclusive, vocês mudariam muita coisa nesse país. Falei, não, o senhor está enganado. O senhor se lembra o que Jesus falou, em certa ocasião, com respeito à questão de colocar pano novo em tecido velho, remendo novo em tecido velho, em roupa velha? Ah, sim, lembro. Então, Jesus falou que não se coloca um remendo novo numa roupa velha, porque o tecido novo vai estourar com a roupa velha, não vai dar certo. Como também não se coloca vinho novo em outros velhos. Obviamente que o vinho novo vai estourar também, explodir com o outro velho. Assim também esse sistema. Quem é que comanda esse sistema de coisas, esse mundo? Quem é que está por trás desse mundo afastado de Deus? Ele ficou me olhando. Falei, quem é o governante do mundo? E eu percebi que ele ficou titubeando. Falei, olha, o governante do mundo não é Satanás? Aquele que Jesus falou que esse governante do mundo não tinha nada a ver com ele. Então, obviamente que cristão se envolver na política está fora da realidade. É, mas vocês poderiam mudar o mundo. Sim, nós podemos mudar o mundo e procuramos fazer isso através da nossa conduta, de nossas ações. Por exemplo, quando quiseram fazer de Jesus rei, ali no capítulo 6 de João, o que ele fez? É, ele se afastou. Exatamente. Então, Jesus nunca quis se envolver nos assuntos políticos da terra. Porque o governo de Jesus, ele não vem da terra, ele é um governo celestial. E esse sim vai mudar, não só o Brasil, mas toda a terra habitada. Então, as Sistema de Jeová são pacíficas, são ordeiras, pagam seus impostos, procuram colaborar ao máximo com os governos dos países onde elas vivem, mas não se envolvem na política, porque acho que política não é para cristão. É isso que nós temos em mente e é isso que nós divulgamos. Porque um cristão na política, ele seria apenas mais um ali que teria que entrar no esquema do sistema. Então, esse mundo, doutor, ele está com seus alicerces ruídos. Então, realmente, um cristão jamais, jamais, se envolveria na política. E é isso que a Sistema de Jeová faz, né? São neutras politicamente e também na questão das controvérsias do mundo com respeito a guerras e conflitos. Aí ele balançou a cabeça. É, realmente, o que vocês estão dizendo aí, realmente, tem lógica. Tem lógica, muita lógica. E aí, já era um amigo nosso, se tornou mais amigo ainda. E ele, eu, ele fez a cirurgia do nosso irmão e o nosso irmão está completamente curado. Ficou com as sequelas, obviamente, que a própria saúde dele já tinha, mas está não bem saudável agora. Então, essa é uma experiência que eu me lembrei, porque, nessa semana, nós consideramos, na leitura bíblica, o livro de Marcos, né? O Evangelho de Marcos, capítulo 2. E aí, analisando esse... os textos lá do capítulo 2 de Marcos, do 21 e o 22, eu me lembrei dessa experiência e estou compartilhando com vocês essa manhã. Um bom dia a todos e que Jeová continue nos abençoando e nos protegendo. e aí e aí e aí Obrigado.